Pelo fato de nós sermos centro de origem, na natureza, em condições naturais, existe uma diversidade genética muito grande, sabe? E aqui na Embrapa, na dióxida de cultura, que fica localizada em Cruz Azama, no Recônca Urubaiano, nós temos um banco de germoplasma de abacaxi. O que é isso? É uma coleção de variedades. Nós já passamos mais de 700 variedades diferentes, não somente de abacaxi, mas de outras bromeliaças que têm afinidade com abacaxi. Então, a diversidade genética é muito grande, mas eu falo até como pesquisador responsável pelo melhoramento genético da Embrapa, é uma tristeza a gente saber que nas áreas comerciais do abacaxi, basicamente nós temos duas ou no máximo três grandes variedades que perfazem 99% da produção brasileira. Eu até levantei os dados aqui, depois eu vou consultar para ser mais preciso, mas nós temos basicamente três variedades. A que é mais conhecida é a variedade pérola, que ela tem a vantagem de ter uma ampla adaptação a diferentes ambientes. Então, ela é plantada, por exemplo, como eu falei agora, no Pará, na Paraíba, Minas Gerais, até mesmo no Rio Grande do Sul, que é um clima mais frio, tem uma região ali em terra de areia, no próximo litoral norte, que ali também a variedade plantada é a variedade pérola. Depois da pérola, que perfaz aí mais ou menos 85%, 86% da produção nacional, a segunda variedade que é mais plantada é a smooth cayenne, muito conhecida pelo nome havaiano, porque no estado americano do Havaí, que fica no Pacífico, essa variedade smooth cayenne foi muito plantada. Então, é até um contrassenso a gente falar que a variedade se chama havaiano, quando na verdade, originalmente, ela veio da América do Sul, mas é a segunda variedade mais plantada, principalmente ali no estado de São Paulo, no Paraná e também na cidade de Canapes, no Trângulo Mineiro. E uma terceira variedade que é plantada já em torno de 3%, 3 e pouco por cento da produção nacional, é uma variedade chamada Turiaçu. Ela até recebe outros nomes, mas o nome mais usado agora é Turiaçu, que é plantada no norte do Maranhão, no estado do Amazonas, de maneira geral, inclusive a cidade Itacotiara, se não me engano, é a quinta maior produtora de abacaxi e planta essa variedade, também no estado de Roraima e no estado de Rondônia. Então, são essas três variedades, Pérola, Smooth Cayenne ou Havaiano e o Turiaçu.